Música Olá pessoal, tudo bem? Sou Priscila, vamos ver o vídeo hoje? Estou aqui com mais uma vez de volta no GTA San Andreas Para a gente continuar com a nossa série Vamos então aqui continuar com as missões Estou aqui com o CJ no aeroporto abandonado Para a gente continuar aqui Fazendo as missões do jogo E vamos fazer aquela missão ali com o The Truth E essa missão aí é uma missão especial Eu diria até que Ela é uma das mais importantes Da saga GTA toda Porque ela apresenta É o primeiro GTA, o primeiro GTA Que apresenta algo tão incrível Que a gente vai ver agora Vamos então fazer essa missão E deixa eu comentar uma coisa galera Eu tentei, referente a data que eu estou postando nesse vídeo Fazer uma live com as missões secundárias De policial Para a gente fazer e tal Que a gente aumenta um pouco do colete ali Só que deu muito errado O YouTube estava com problema No dia dos servidores dele Deu muito errado na live, a live caiu do nada E eu vou tentar refazer essa live Amanhã, tá? Vocês vão ver aí a data direitinho A hora direitinho, mais ou menos Eu vou programar ela no canal Fiquem ligados à noite Mais ou menos umas 7 horas 7 e meia, 8 horas 8 e meia no máximo Eu já inicio a live Para a gente tentar fazer essas missões aí Beleza? Então fica ligado no canal Amanhã, tá? Hoje que data é? Não sei Mas amanhã Está aparecendo aí A data e horário Para a gente fazer A live Beleza? Conto com a presença de vocês E vamos então fazer essa missão Com esse ritmo de festas aqui Com essa Ai meu Deus Você está enxergando vários de nada Misericórdia Vamos lá, cara Tudo é trânsito Uau, cara Eu passei a vida O mesmo que todos os homens Ok Você tem alguma ideia O que você está fazendo Para Torino? Não Eu parece que está A necessidade de saber Oh, não, cara Duas mentiras Não se cancelam Você sabe isso Nós pagamos eles Para nos mentiras Isso é o que Nos primeiros queriam Não mais, amigo Não mais Nós não é só Get off me, mano O que está acontecendo? Tudo está acontecendo Não você entende? Tem um lugar Não até mesmo no mapa Um tremendo É que está chegando É que pode explicar Mais do que eu nunca posso Boy, isso vai Estarar a sua mente Nós temos trabalho Você melhor ir Eu explico A elegância Não até mesmo A elegância Ei, Truf Nós temos um plano aqui? Go, go, go Ei, espere, Truf O truque é que você entra No laboratório de pesquisa Da área meia 9 Entrega para ele O projeto negro Que está sendo desenvolvido Lá dentro O jeito mais fácil De entrar pelo complexo Na área meia 9 É as portas de entrada Para abri-las Vá para a torre De controle Tá A holofote esvarre na área Observe sua rotina E planeje sua rota Tá Se você ficar na luz De holofote por muito tempo Ela tira duas vezes Tá, cara Pode deixar E também Há vários militares Patrulhando a área Use óculos térmicos Para a gente localizar Os guardas, né? Então, tá, cara Pode ser discreto É Pode ser discreto Né? Mas eu vou ser discreto? Claro que não Você tem que entrar No laboratório Ai, meu Deus do céu Beleza Então a gente tem tempo também, né? Como é que a gente vai fazer isso? Naquele jeito, cara Observaram a área meia 9? Mods Que saudade É um mod Que estou adicionando aqui no GTA Ele deixa A área meia 9 Bem mais realista Vamos colocar assim Eu vou tentar mostrar para vocês Depois da missão E durante a missão até, né? Aqui, ó Tá bem diferente, galera Bem diferente Mano, que filha da mãe Já me viu Vai se ferrar, seu trouxa Oxi Eu fiz nada aqui, mano Filha da mãe Tem um cara ali Que nem me viu Mano Eu não vou ser Devagarzinho aqui, não, galera Sinceramente, mano Eu não tenho paciência Vou pegar o colete Que está aqui já, né? O colete está bem no holofote Filha da mãe Filha da mãe Ah, já me viram, mano Já era Vamos no rock and roll Vai, foi aquele Filha da mãe ali Da torre Estou nem aí Estou nem aí Vamos Entrando no jeito Mais elegante Filha da mãe Só foi uma, cara E a vontade De pegar esse Ninguém me viu Não viu Vamos subir aqui A gente já pode Danificar o holofote É assim que chama Ô, CJ Não é para pegar a couve E falou, não, amigo Que já limpa a área aí, né? Só que está lá no outro lado, cara Como esse modo muda Muita coisa aqui Eu não sei nem se será possível Vamos danificar aqui, ó A gente pode sair danificando eles Só que Eu acho que eu não vou fazer isso Não, aqui não vai É com sniper, né? Aqui não vai É muito distante Pistola não tem alcance Eu estou ligado Se eu usar sniper aqui Os caras vão me ver, tá? Então eu já sei disso Mas a gente tem sniper Para isso mesmo Vamos sair no rock'n'roll, cara Vai, mano Onde é que tem cara aqui? Matando os caras da torre Eu acho mais fácil O alarme vai Disparar, ó Porque eu estou eliminando a galera Óbvio que vai ter alarme aqui Ó Aqui já foi outro Aqui já vai outro Foi não Foi não, filha da mãe Ó Agora tu vai, né? Seu filha da mãe Para aí Para aí, véi Para alarmar ninguém, não Beleza Tem outro trouxa aqui, ó Aquele amigo foi Alarmado, né? Mano, a gente pode eliminar Muita gente aqui, véi Só com a gente Não está entendendo nada, né, amigo? Não sei como é que é a vida Às vezes é assim Vamos eliminar esse trouxa aqui já Já foi O que falta mais, cara? Aqui? Falta mais gente? Eu acho que a gente limpou um pátio A gente limpou um pátio, cara A gente tem bastante tempo até Para entrar na área 69 Então vou ver quem eu consigo mais Eu sei que tem um cara Em cada torre dessa, né? Aqui a gente já eliminou Aqui também Aqui também Falta mais gente, cara Calma aí Aqui, ó Só que aqui eu não consigo ver o cara Porque esse galpão aqui do mod Está tampando minha visão E o lugar que eu preciso ir Está lá no outro lado E... Eu não vou, galera Eu vou entrar pelo caminho clássico Que a gente já conhece, tá? Mas tem mais cara para cá, mano Só que eles estão no outro lado, sabe? Passou um cara aqui? Não Eles estão lá no outro lado Então acho que eu não vou ter grandes problemas Para chegar no meu objetivo ali, não Vamos indo com a pistola silenciada Até agora Não disparou alarme Isso é ótimo Tem um cara ali, ó Tem um cara ali, véi Nem vi Esse fio é da mãe Vamos com a sniper Até agora não disparou alarme Que é um bom sinal Mas... A gente está de boa, né? Por aqui não tem gente Que eu lembro que não tem Aqui na frente Ficava um carinha aí dentro, ó Eu acho que ele está ali, mano Pelo que eu lembro Ele ficava ali dentro O fio é da mãe ali, ó Será que tem ali? Está não Está de boa para isso Tem ninguém, véi Está não aqui, não É só quando tu ganha nível de procurado Aí sai cara daí Eu estou ligada já Ó, tem ninguém Os caras da torre a gente eliminou, né? A entrada seria ali, ó Só que o local para eu destrancar essa porta aí Fica lá no outro lado Mas não precisa ir lá para o outro lado, cara A gente usa os atalhos Que a vida nos dá Vamos arrudir essas luzes aqui Porque eu não quero evitar De ter problema Tem um cara ali Vamos eliminar com a sniper Vamos matar todo mundo no sniper, cara Se já é o bichão mesmo Vamos eliminar esse trouxa aqui Que não sabe nem o que está acontecendo, coitado Já foi Opa ali, que perigo Está vendo? Estou falando para vocês, cara Sempre tem Uns carinha Agora acho que tem ninguém mais não Porque eu não estou vendo nem no mapa mais Tem não, cara Vamos com a pistolinha Obviamente quando a gente entrar Já vai começar a baixaria, né? Tem um cara aqui Ó Ah, não, está do outro lado Aqui eu sei que eu posso entrar Mas eu posso ir ali, ó Eu tenho que ir ali, na verdade Porque eu estou no stealth, né? Eu nunca fiz essa missão assim, cara No stealth Como eu estou fazendo agora Nunca fiz Inclusive eu acho que eu estou demorando Bem mais do que o normal para isso Mas Eu creio que valerá a pena Ó, está vindo um cara aqui A gente pode pegar ele por trás Né? Olha como Priscila sabe fazer os stealth Tem um cara aqui Ele ia me ver, mano Fia da mãe Ó, ele está olhando para cá agora Olha para lá, filha da mãe Cadê ele? Ah, ele está patrulhando aqui, ó Vai, cara Vai, mano Agiliza aí A gente tem que prestar atenção Mais lá dentro Quando começar o tiroteio Vai ser tenso, cara O cara vai me ver O cara vai me ver O cara vai me ver Ah, não Ele virou Não, ele virou para cá Fia da mãe Está vindo o que aqui, mano? É, mano Tu não viu nada Pega o beco Nossa, eu nunca fiz essa missão assim Primeira vez Como é que esse fia da mãe não está morrendo? Alguém me explica Como ele não morreu? Oxi Que miserável Tá Tem um colete ali Que a gente nem vai precisar, na verdade Só tem cara lá embaixo Não vamos ver, não Já foi, meu Ai, velho Ai, ai, ai Claro, né? Vamos lá, cara Claro que os caras iriam identificar a gente Agora você pode encontrar outro caminho Pode deixar comigo, jogo Não precisa não, cara Porque eu sou o bichão mesmo, doido Vamos lá Vamos entrar aqui Ande para a área 69 Vai para o laboratório de pesquisa Que te dará acesso ao projeto negro Há vários militares em patrulha pela instalação Pode deixar, cara Há vários militares Ah tá, a mesma coisa que eu li A sala de controle Você poderá desativar algumas das defesas externas da área 69 Isso vai ajudar a gente na fuga, óbvio Tá marcado no mapa Os carinhos Tem um cara ali, né? Vocês já viram ele Só que A gente vai fazer isso aqui, ó Vamos subir aqui, rapidão Hehehe Eu não resisto Olha isso, cara Esse já é o bichão mesmo, hein, doido Opa aqui Misericórdia Sambando na cara das amigas Vocês não conseguem Vocês não conseguem Tem uns filha da mãe aqui Vamos prestar atenção Sai E essa mulher aí fica falando umas coisas Nada a ver, tá ligado? Vocês estão ligados, né? Ela falou umas besteiras do caramba Mulher doida da peste Hehehe Tá Mano, eu vou subir aqui, galera Pra pegar o colete de novo Eu não vou ficar Indo vida louca também, não, tá? Não sou, né? Eu sou ET Eu não sou burro Vamos descer aqui E vamos indo, cara Me engano, né? Sabe como é que é? Tu acha que ia deixar passar isso aqui? Claro que não A gente tem que ir na sala de controle ali primeiro Pra conseguir desbloquear as defesas externas Que vai facilitar demais Na nossa fuga Vou matar todo mundo Passou na minha mira Mato Tô ligado que tem um cara aí embaixo E aqui Ô, filha da mãe Assusta tua mãe Hehehe Combinou Ô, filha da mãe Assusta tua mãe Tem um cara aqui embaixo, ó Quero saber onde ele tá Quero saber onde esse filha da mãe tá Cadê ele, mano? Opa Já foi um Tem outro aqui, hein? Olha Já foi Joia Vamos lá, cara Minigun Já tá acabando, infelizmente Tem outro colete aqui A gente já pega Ah, porque que gasto Nos acessórios, hein? Não é nada, cara O PT é assim mesmo Beleza Vamos desativar aqui Ó E aí, cientistas Nada tá acontecendo E aqui tem um mapa De San Andres Mais referência aí Da Rockstar Que o governo Controla todo mundo, né? Quer saber de todo mundo Tá Beleza Conseguimos Desbloqueamos Agora vamos sair aqui E vamos pra área do laboratório Que a gente tem que encontrar agora O Projeto Negro, cara Quando eu vi essa missão Pela primeira vez Eu pirei Vocês não estão entendendo Falei Nossa senhora Como assim? Isso foi algo revolucionário, galera Essa missão aqui Algo assim que Não tem Sabe? Nunca foi visto Em nenhum GTA, cara Algo do gênero Algo do tipo Um boy de galera aqui Mas aqui dá pra gente Se virar Vê um cara aqui Inclusive, ó Já vai levar tiro Vem Que é da mãe Virou Aqui tem cara E vai ser um inferno Aqui Essa área aqui É bem Complicadazinha Agora vai vir Os caras daqui Sai, CJ Calma Quase que eu me lasco Hein? Opa Beleza Só falta um agora Já foi, bicho Joia, galera Joia A gente tá indo bem Hein? A gente tá indo bem Vamos pegar a M4 E ir com ela, cara Porque ela é mais poder de fogo Vamos aqui um pouquinho Em primeira pessoa Vamos tentar fazer um pouquinho Dessa missão Em primeira pessoa também A porta da baia De lançamento Onde é encontrado Projeto Negro Que está trancada A gente tem que encontrar Um cartão de acesso Pra conseguir Abrir, então E quem é que tem, né? Sem violência, cara Pode deixar Eu não vou te matar, não, mano Vou te matar, não Sou boazinha, hein? Aê Pronto Aqui vai estar cheio de cara Tá, cara Os caras Tão, tipo Nervosos O coronel Sei lá o que Aí do exército Vão agora Pra área de lançamento O cara tá chegando No projeto negro É como, tipo Área 51 Isso aqui A galera até mistura, né? Um pouco É... Não que seja Cada um chama como quiser, cara Se quiser chamar Bolinho Área secreta Fique à vontade Mas eu falo que Mano Onde é que esse cara Tá tirando em mim? De onde é esse cara? Quem é você? Seu filha de uma mãe Opa aí É... Que essa área aqui A Rockstar se baseou Na área 51 Que existe na vida real Uma base secreta Militar americana, né? Não me diga Então Os caras se baseou Nela, né? Mas aqui eles não podem Colocar tipo Área 51 Aí eu coloco o que? Área 69 Sabe? Só pra ter um... Né? Tem máscara, mano Essa área aqui É a pior, galera Essa parte aqui Mas dá pra gente sair, mano Beleza Joia Matamos todo mundo Então Então nessa área 51 Na vida real Existem vários mistérios Vídeos Se vocês procurarem na internet Vão encontrar De conspiração Sobre essa área, né? Que tem coisa de contato Extraterrestre Alienígena É realmente uma área Super segura e secreta Do governo americano, né? Você achou que The True queria? Você tem que escapar Usando a mochila jato Pra voar pra fora Da baía de lançamento Beleza Aqui o jogo Vai ensinar a gente A como voar E como a gente atirar também Óbvio que eu não vou perder tempo Com esses caras É, cara Ó, galera Como é que fica Com esse mod, ó Deixa bem mais realista A área 69, né? Aumenta ela Tá vendo? Fica bem mais bonita, ó Como eu desativei, inclusive É... Ó Aqui seria a área de treinamento Tem a área de tormentório ali Olha a entrada Como tá diferente Tudo tá diferente, cara Ficou bem mais bonita E bem mais realista Dessa forma, né? Por isso que eu resolvi Instalar esse mod Que eu achei que combinava Totalmente aí Com o estilo da missão, né? E claro que eu vou deixar O link na descrição também Vamos indo, cara Vamos indo ali Entregar o The True Que ele queria Esse projeto 60 milhões de dólares Meu Deus Realmente Se for fazer um negócio desse Deve, né? Na época, inclusive Que já tem ação Ele se passa Agora a pergunta é O que bexigas vão fazer Com uma jetpack? Você me pergunta Um negócio militar Nem uma mochila jato Cara Invadir o território inimigo Com uma mochila jato É a melhor coisa possível Você provavelmente Deve ser Não deve ser detectado Pelo inimigo Por radares Tu consegue entrar Assim, ser detectado Só isso aí Vale muito, cara Para um negócio militar, sabe? Só essa ideia aí Vamos chegar aí Aê The True, seu louco É mano, não custava nada Concluímos galera Mais uma missão Que a gente ganha Vários nadas Aqui no GTA San Andreas É uma missão Linda, cara Que missão elegante, né? Que desempenho fabuloso Na moral Enfim A gente tem missão Para fazer aí agora Vamos atender Beleza Então a gente tem missão Para fazer com mais gente Cara, com The True Deixa eu ver aqui no mapa Vamos ver no mapa A gente tem missão Para fazer com The True Que é essa daqui A gente tem missão Para fazer Deixa eu ver Com o Uzi Provavelmente É do Cassino O Uzi A gente tem missão Para fazer também Aqui no D Que é o Aquele carinha Que a gente ajudou Lá do Calígonas E a gente tem missão Para fazer com a Crash Que é o Tempering Cadê? Aqui também Então vamos fazer o seguinte A gente vai ter que fazer Umas coisinhas Na verdade Nesse vídeo Vamos fazer o seguinte Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou vir aqui na Ammonation E vamos lá Abastecer o CJ Com armas Volta Obrigado, cara Abastecer Com o CJ Com armas Onde é que eu desço Me perdi? Aqui É aqui? Não, mano É aqui Porque a gente está sem nada Está com pouca vida E tal E a gente tem missão Para fazer No próximo vídeo A gente vai fazer aquela missão Com o Tempering Ali Da Crash Né? E... Que é a gang dele Gang, organização Sei lá E a gente tem missão Para fazer com o The True Também Essa do The True É bem interessante, cara Na real Eu acho que eu vou fazer Essa do The True Eita, CJ Esse é o bichinho mesmo, hein Doida Vamos pular para cá Nossa Com o Tempestade de Areia O FPS vai lá para Bagdad Misericórdia Enfim, galera Eu vou encerrar esse vídeo aqui Eu vou fazer Essa missão Só nesse vídeo Porque ela é uma missão especial Eu acho que ficou bem longo O vídeo até Eu estou com medo De fazer outra missão Mano, eu estou enxergando nada Eu estou com medo De fazer outra missão E ficar tipo O vídeo com 40 minutos Porque eu acho Que a gente gastou uns 15 Só para fazer essa aí Projeto Negro Que é aí a missão No meu ver Mais importante Da saga GTA Né? Pelo menos A mais queridinha Uma das mais queridinhas Né? Enfim, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E eu vou mostrar para vocês agora Uma coisinha especial Se liga Para a gente fazer na live Não percam a live, cara Ai, eu perdi a live Que triste Eu estou sofrendo Não fique sofrendo Fique ligado no canal Olha o que a gente tem ali Peguei na área 69, né? Eu invadi e tal Vocês estão ligados Que é fácil fazer isso, né? Para a gente fazer Missões de polícia, cara É isso Deixa aquele like Se inscreve aí no canal Esse vídeo foi Especial Entre aspas Porque só foi uma missão Mas no próximo No próximo A gente volta aí Com as duas Missões Normais Como todo vídeo Beleza? Sim, Reginaldo É isso, cara Tchau E até o próximo vídeo Nesse jeito Ficou cego, cara Com tanta areia na cara De elegância Tchau 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 Tchau